Sim. Agora, mata uma curiosidade assim, da galera e explica pra gente isso, que eu também tenho curiosidade, é eu já escutei de alguns homens que ele consegue fazer, e aí talvez eu não fale a pronúncia correta, tá? O skirting. Ah, o skirting. Como que fala isso? Skirting. Tá, que eu já escutei de um rapaz que ele, não toda mulher, eu consigo fazer isso com quase todas as mulheres. Como ele é bom! Já ouvi isso também, não deu certo. E tudo que eu já li, fala que nem todas as mulheres conseguem ter. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Qual que é a real disso? A real é exatamente isso, e a maioria das mulheres não conseguem essa ejaculação, né? É um estímulo de uma glândula que fica na entrada da vagina, e nem sempre a gente consegue estimular isso adequadamente. E tem mulheres que têm essa facilidade. Agora, isso torna essa mulher que ejacula mais, vamos dizer assim, sexualmente melhor do que a outra? De forma alguma. Tem nada a ver. Ela só manifesta o orgasmo dela com uma ejaculação, né? Que é parecida com um xixi, né? É quentinha, igual, né? Parece que ela tá fazendo um xixi mesmo. Mas isso não significa que as outras, né? São menos, né? Sexualmente falando, de forma alguma. E eu, de novo, a maioria, né? Não consegue fazer isso. Tem alguma coisa a ver com o aparelho urinário ou zero a ver? Não, é uma glândula mesmo que ela precisa... É uma glândula que é estimulada logo na entrada da vagina. É, mas a impressão que eu tenho é que eles acham que uma mulher que tem, que faz isso, ela tem mais... É mais intenso. É tipo, na verdade, é que eles se acham mais fodas porque conseguem fazer. E não é ele que faz isso. Nem é, exatamente. É ela que tem todo um preparo físico, cerebral, né? E aí, é claro, quando ela tá mais estimulada sexualmente, aí ela consegue. Mas não é verdade. Ela não é o melhor... É isso que é essa ideia, né? A mulher realmente é mais intensa, é mais fogosa, é mais gostosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Mas sabe que eu acho que o homem, a maioria não é nem nessa linha que pensa. É mais no de eu conseguir fazer ela ter um squirti que quase nenhuma mulher faz. Puxa, eu sou muito bom. É, é. Eu sempre acho que você... Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo. Então, pra ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. Tchau.